Clica! Isso! Clicas primeiro e depois é que vais lá! Agora clica para ela sair! Isso! Agora deixas-a ir para lá outra vez! Clica! Isso! Agora clica para ela sair! Isso! Ela deixas-a ir para lá e ela vai para lá outra vez! Clica outra vez! Boa! Estás a ver? Podes clicar outra vez para ela sair! Isso mesmo! Agora vais clicar e deixá-la sair! Isso! Outra vez! Deixas-a voltar! Clica outra vez! Isso mesmo! Estás a ver? Perfeito! Clica! Boa! Perfeito! Agora dá-lhe a bola! Diz boa e dá-lhe a bola! Não! Diz boa e dá a bola! Boa! Saca a bolinha!